Cenas de ação, humor, vilões, ahahahahaha, nada funciona nesse filme. Sabe aquele filme que você assiste sem esperar muito e nada funciona bem nele? Por exemplo, ele tem cenas de ação, ele tenta ter um humor, ele tem uns vilões ali interessantes, mas no final das contas nada te cativa e Argyle é uma grande farofada. Só que uma grande farofada num sentido ruim. Por quê? Porque é uma farofa estragada. Aquela farofa que já deveria ter sido jogada no lixo. Então, a gente tem aqui um grande desastre cinematográfico que o Matthew Vogue aí dirigiu e eu fiquei impressionada, porque eu gosto desse diretor, mas aqui ele tava entregando horrores. E quando eu digo que eu gosto é porque realmente ele tem filmes muito bons ali no seu currículo, como X-Men Primeira Classe, X-Men Dias do Futuro Esquecido, nos melhores filmes dos X-Men. Também ele fez Kingsman, que é um filme que eu particularmente amo o primeiro. Acho assim, né, nem sempre ele acerta o terceiro filme, que é a origem. Não foi um dos melhores, mas eu tava confiante com Argyle, o super espião, e esperava que pelo menos o filme fosse minimamente divertido. Sabe aquele filminho, Sessão da Tarde? Eu tava esperando isso quando eu fui assistir. Mesmo sem expectativa, eu saí extremamente frustrado dessa porcalhada de filme. E ó, vou até dar um exemplo aqui, antes de começar a falar um pouco mais sobre ele. Mas Kingsman tinha um tom surreal e tinha suas galhofas no meio da trama, mas era um tom que a gente embarcava, a gente conseguia entrar na vibe que o filme tava propondo pra gente. Jargail parece que é um rascunho escrito pelo chat EPT. Tudo artificial, tudo assim, alma e tudo assim, sentido aqui. E sabe os boatos que surgiram aí, de que a Taylor Swift era a escritora do filme? Então, boatos esses que foram confirmados que são falsos. Mas a Taylor escreveria algo muito melhor, mesmo nos seus piores dias, pra vocês terem noção de quão ruim esse filme. Nossa, eu peguei ranço dele. Hoje eu quero falar sem spoiler sobre o filme no começo do vídeo, da metade pro final com spoilers. E assim, eu não vou esconder nada. E também o filme quase nem tem conteúdo, então a parte com spoilers até vai ser um pouco curta. Mas, antes de começar a falar sobre ele, já deixa o like, que é muito importante. Se inscreve no canal pra próximos vídeos de série de filmes. E não esquece de comentar lá embaixo. Se você pretende assistir o filme, se você já assistiu a sua opinião, quero muito saber o que você tem a dizer. Com um elenco que promete o mundo, e com uma trama de espionagem que também deixa a gente instigado pra saber o que vai rolar, Jargail tenta ser um filme perspicaz, mas no final das contas ele só é um desastre cinematográfico. E na trama nós conhecemos a Ellie Conway, uma autora bem-sucedida que criou vários livros de espionagens focados no personagem central, Jargail. E num certo dia, a ficção dos livros dela começa a se fundir com a realidade. E ela se vê perseguida por assassinos. E do nada aparece um cara chamado Aidan, que quer ajudar ela. E a gente tem uma corrida contra o tempo desses dois aí, tentando se salvar e manter sua sanidade, né, enquanto isso, principalmente a Ellie. E tudo isso ocorre enquanto a Ellie leva o seu galto alf em uma mochila. E aparentemente essa premissa parece boa, vamos ser sinceros. E a cena que a Ellie foi atacada dentro do trem, logo no início do filme, me lembrou até o filme Trembal, que é um filme bobo, mas ao mesmo tempo divertido, porque ele consegue atingir muito do seu objetivo e entregar algo convincente pra gente, mesmo que dentro do surrealismo que ele tá apresentando. Porém, Jargail consegue ser tão dolorosamente cafona que ele é mais idiota e mais prepotente do que os trailers já aparentavam que ele seria. O roteiro aqui é desastroso e parece que não foi finalizado. E isso faz o filme ter um ritmo muito esquisito, que me fazia quase dormir em algumas cenas, e depois ficar acordado e fissurado em outras. No caso, a que eu ficava fissurada era mais ali a das reviravoltas, porque era uma atrás da outra. E assim, o filme se esforçava ao máximo pra tentar ser interessante. E também, né, inteligente. Era um esforço gigante pra parecer inteligente, mas depois de quatro reviravoltas você já tava cansado, você não aguentava mais. Era tanta reviravolta que você só queria que o filme tivesse acabado antes de tudo isso rolar. Porque, gente, duas horas e pouco de filme pra uma comédia boba de ação não é legal. Não, 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 não é legal. E falando agora um pouco sobre o visual do filme, ele tem uma estética interessante que navega do brega pro casual, pro estiloso. Mas também, notem que todos aqui adoram usar jeans. Eu não tô brincando. Parece que tinha jeans sobrando no departamento de figurino. Porém, isso nem é o ponto central do filme. Até porque a identidade visual desse filme, se eu pudesse definir ela em uma palavra, é vômito. Porque parece que alguém vomitou na tela e decidiu chamar isso de arte. Decidiu tornar as cenas ali artísticas. Artísticas não sei aonde, mas é a vibe que o filme te passa, sabe? Nossa, estou fazendo arte. Mas era cada cena, uma mais vergonhosa que a outra, que não dava. Não dava. As sequências de ação, por exemplo, eram pífias. E a maioria delas usava CDI, que a propósito tá horroroso aqui no filme. As cenas já eram mal coreografadas, e aí vem uma cena com o CDI, que tava super mão trabalhado, tornava a cena ainda pior. E, assim, na minha cabeça, eu fiquei imaginando que o Matthew Valky falou assim, Ah, eu vou tentar fazer o pior filme da minha carreira. Eu vou tentar, eu vou tentar ao máximo. E se ele tava tentando, ele conseguiu chegar nesse objetivo. Porque, gente, pra alguém aprovar a cena do começo do filme, com aquela perseguição em vários cenários podres, que conta até com uma moto descendo morro, que parecia mais uma cena de GTA San Andreas, por conta do gráfico péssimo. Assim, é torturante ver essa cena, sabe? Não só essa, como outras cenas do filme. O pobrezinho do gato era feito de CGI em alguns momentos, e foi tenebroso. Até o momento que ele era real, me dava uma sensação estranha. Porque o gato de CDI já tinha me espantado em umas cenas antes, então eu ficava, Meu Deus do céu, será que esse gato vai me assombrar à noite? E assombrou. E por falar no gato, a Bryce Dallas Howard interpreta uma personagem que vive pra cima e pra baixo com esse tal gato. Em outra situação, ela até poderia ter comparecido com a personagem, falado, Ah, pobre Ellie. Mas a Ellie é tão xoxa, que parecia até uma daquelas personagens de esquete do SNL, que ela não parecia uma pessoa real. É tudo tão forçado em torno dessa personagem, que é difícil você engolir ela. Ela tem uma cena chorando no carro, depois de já ter uma cena ali, onde o Henry Cavill aparece, que, assim, foi dolorosa de ser assistida. Sabe o que é tortura? É essa cena. Tanto que eu acho que ela até merece um prêmio por essa cena. Não um prêmio de uma maneira boa. Merece um framboesa de ouro. Porque eita performance carregada, eita performance puxada, forçada, não era natural. Até a Dua Lipa, que não é atriz, conseguiu entregar algo mais convincente do que a Bryce. E olha que a Dua só tinha uma peruca frisada, um vestido de festa, uma moto, umas falas pastelonas e um sonho. E ainda assim, ela conseguiu fazer algo muito mais convincente do que a Bryce. E eu digo isso com aperto no coração, tá? Porque eu gosto da Bryce desde Jurassic World, e assim, não, aqui ela não me desceu. Não. E por falar na Dua, eu preciso mencionar que o John Cena também contra a cena com ela, naquela cena da moto, que é meio idiota. E o John sempre interpreta ele mesmo, isso daqui era algo que eu já esperava. Mas pelo menos, ele consegue ser carismático interpretando ele mesmo. Porém, o Henry Cavill, ele parece que tá lá só pra fazer carão, pra falar umas frases de efeito. E assim, ele não é um dos melhores atores que existem, né? Mas a beleza dele acaba nivelando essa atuação, porque a gente olha mais pela beleza do que pelo resto. Só que o filme consegue deixar ele feio. E também consegue fazer o personagem dele aparecer tantas vezes em momentos inoportunos que se torna irritante. Você olha pra cara dele, você já fica... E junto com a performance da Bryce e a cara dele, porque geralmente isso tá entrelaçado durante o filme, você fica... Ah, não acaba, pelo amor de Deus, acaba, filme. As aparições dele até faziam sentido, mas gente, era terrível, era terrível. Tanto que enquanto eu assistia o filme, eu só pensava quem foi o ser humano que falou nossa, isso está incrível, bora produzir. Gente, essa pessoa merece pra cadeia. E essa porcalhada de filme custou 200 milhões pra Apple e eu fico me perguntando onde estão esses 200 fucking milhões? É um filme cheio de tela verde e ainda o CGI é ruim. E esse é um mistério que eu gostaria de resposta onde tá esse dinheiro, porque o filme traz ali o mistério de quem é o Real War Guy, que tem uma resolução ridícula, tá? Só pra deixar claro. Mas o mistério de onde tá esse dinheiro, onde foi colocado esse dinheiro, é um mistério que eu gostaria de saber a resposta. Porque o filme traz uma pergunta pra gente de quem é o Real War Guy. Então a gente fica ali nesse mistério durante o filme e a Rivera Volta é ridícula, aliás, mas é mais interessante saber onde tá esse dinheiro do que descobrir quem é o Real War Guy, pra vocês terem ideia. Porém, porém, nem tudo aqui foi ruim, tá? Não vou ser maldoso totalmente com o filme, porque o Sam Rockwell é uma das poucas coisas que salvam esse desastre. Ele traz um alívio cômico que funciona em uma ou duas cenas, até porque o humor do filme também não é legal, não é um humor que é bem casado com a trama. Já a Catherine Ohara, como sempre, entrega o necessário, mas o papel dela é meio apagado e ela tem mau tempo de brilhar. Porém, ela também faz a gente rir em alguns momentos. E o Brian Cranson entrega um vilão caricato e faz o necessário pra ser convincente, mas o desastre que é esse roteiro faz até ele mesmo tentar se esforçar mais do que o necessário pra entregar algo legal. Só que ele acaba só entregando o personagem inesquecível, porque já tem tanta coisa ruim acontecendo antes do personagem dele entrar em cena que você, sei lá, tá meio perdido já. Só que é que acaba. E pra terminar, eu preciso comentar da trilha sonora que é totalmente fora de tom. Parece que colocaram uma playlist, jogaram uma música lá aqui e pronto. E se vocês estão pensando em assistir Argyle, o meu conselho é vá esperando nada. Que talvez você se surpreenda, porque se você for esperando alguma coisa, não sei. Eu acho que você vai ter que ser muito, mas muito, mas muito otimista pra gostar desse filme. E olha que eles tiveram que fazer um trabalhão pra deixar o elenco que é ótimo desse filme e ruim. Porque assim, o que estragou tudo foi o roteiro. E a montagem esquisita também, que torna toda a experiência torturante. É como assistir algo em câmera lenta se desfazendo na sua frente e você não pode parar. Ai, um desperdício de tempo e dinheiro esse filme, sinceramente. A partir de agora eu quero falar com spoiler sobre ele, mas se você assistiu até esse momento, coloca um pequeno detetivezinho aí nos comentários pra saber que você veio até esse ponto. Deixa o like que é muito importante, se inscreve no canal pra próximos conteúdos de série de filmes e me conta lá embaixo se vocês pretendem assistir o filme, se vocês já assistiram, se vocês acharam. E a partir de agora vamos falar com spoilers, vai ser bem rápido, mas é a parte com spoilers. Então vamos lá, primeiro eu tenho que elogiar a cena do hotel, onde a gente descobre que os pais da Ellie na verdade são os vilões, mas antes de descobrir a gente tem toda uma construção interessante pra gente já sabendo que o pai dela é o grande vilão. Então a gente fica, meu Deus, ele é o pai dela, ele é o vilão, o Al. E eles que mandaram os assassinos atrás da Ellie, então foi uma reviravolta legal. Depois disso a gente conhece o Al, que é o personagem do Samuel L. Jackson, que tá interpretando só uma variação dos 300 outros personagens que ele já tinha feito antes. Então não é nada de muito inovador. Ele tem meia dúzia de fala, nada muito expressivo também. E ele fala pra Ellie que ela na verdade é o Argyle, ele fala a real identidade e ele conta que o nome dela real é Argyle. Eu fiquei tipo, tá, né? Eu acho. Ah, gente, sei lá. A gente descobre que ela tinha traído a agência dela, que ela tava do lado dos vilões, quando ela ainda era uma agente. E ela foi atrás de um pendrive que tinha informações comprometedoras sobre traidores, sobre pessoas dessa agência do mal. E quando ela foi atrás desse tal pendrive, ela sofreu um grande acidente, foi parar no hospital, os vilões acabaram capturando ela, fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dela, fizeram ela acreditar que chamava Ellie e que os dois chefões da empresa eram os pais dela e eles fizeram ela começar a escrever livros pra ela contar as próprias histórias dela nesses tais livros. Assim eles conseguiram descobrir o paradeiro desse tal pendrive a partir das histórias dela. E quando ela descobre tudo isso, ela fica abismada. Eu fiquei abismada também porque parece trama de folhetim do Valsir Carrasco de tanta reviravolta tipo surreal. E poderia ter sido algo muito bom, mas soou muito esquisito. E depois tivemos a aparição rápida da Sofia Boutella que sempre quando tá num filme recentemente é um filme ruim. Beijos, o Herb Moon. A Tadinha aparece aqui em oito minutos de tela no momento onde a própria Ellie vai atrás do pendrive. Ela consegue o pendrive ver a informação que ela era traidora e a Ellie e o Aidan acabam sendo capturados pelos vilões, os antigos pais aí da Ellie. Nesse momento aí que ela realmente descobre que ela era uma vilã, ela se faz realmente de traidora e atira no peito do Aidan enquanto ele tá ali sentado. Só que ela atira no meio do coração ali, numa cavidade onde a própria Ellie recebeu no e-mail de um fã falando que ah, se você fizer isso no seu próximo livro vai ser legal, você pode trazer essa personagem de volta. Então ela tentou fazer isso na vida real pra não matar o Aidan e essa fã misteriosa era a personagem da Ariana DeBose que apareceu no começo do filme no livro da Ellie, na dramatização do livro, mas ela aparece de novo no final do filme porque realmente isso aconteceu com ela. Atiraram no meio do coração dela e ela não morreu. Então você fica meu Deus, essa já é a quinta, sexta, sétima reviravolta? Que reviravolta que é essa? Qual é o número dessa merda dessa reviravolta? Tive exaustível e eu não tava conseguindo mais acompanhar. E quanto mais eu achava que não podia piorar as coisas, era aí que o filme falava peraí, peraí, para de achar que não pode piorar porque eu vou fazer piorar. E a gente tem então a cena galha ofenta dos gases coloridos e da dança expressionista no meio ali da agência do mal, que na verdade era um navio, mas no meio de um corredor. E assim, a cena pode esteticamente ser bonita por conta do contraste das cores e da situação envolvendo a dança. Foi legalzinha. Mas gente, super mal dirigida. Cortes muito bruscos, a situação ali não parecia tão convincente. Porém, novamente, o filme me surpreendeu e falou pra mim assim, ó, epa, epa, se você achou essa cena galha ofenta, calma que eu tenho outra melhor, ainda pior do que você já esperava. Que é a cena onde os vilões ali começam a perseguir a Ellie e o Aidan pelo navio e eles começam a atirar nos dois, atingem ali o negócio de petróleo, o petróleo começa a cair no chão. Aí você fica pensando, mas uma arma atingindo o negócio de petróleo não explodiria tudo? Aqui não. A lei da física não se aplica nesse filme. Não existe lei da física. Tanto que o cara fala, pare de atirar, a faísca pode acender o petróleo. Você fala, meu filho, você atirou dentro do tonel de faísca mais de uma vez, as armas estavam atirando ali um monte de petróleo já no chão e você manda parar só agora. Complicado, complicado entender o conceito do filme, mas, novamente, poderia ficar pior as coisas. E quando fica pior, é pior mesmo, que foi a pior cena desse filme. No caso, a Ellie descobre que ela era uma patinadora, ela pega duas facas e enfia dentro das botas dela e ela patina no petróleo. Ela patina no petróleo com facas ali no pé dela. E ela começa a bater nas pessoas, atirar nas pessoas e matar as pessoas. Essa cena, eu tava querendo sair da sala de cinema. Essa cena, eu tava querendo quebrar o projetor. Vocês não têm ideia de quanto de raiva que eu passei nessa cena. Não foi engraçada, não foi divertida, não foi um entretenimento bobo. Foi irritante. E mesmo depois dessa cena surreal, eu só conseguia pensar como o vestido dela ficou só um pouco sujo. Ela tava fazendo patinação em petróleo. Sei lá, sei lá, sabe? Quem foi que pensou nessa porra? Aliás, pra que usar o visual cafona no final do filme com aquele vestido, com aquele cabelo loiro da Bryce, com aquele corte do Aidan, que parecia o Argyle e o parceiro dele lá no começo do filme? Tinha algum conceito em torno dessa cena? Era necessário essa cena? Era necessário esse visual? Sei lá, meu Deus, eu só queria que acabasse o filme logo. Eu só tava... Acaba, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. E quando eu achei que já tava tudo resolvido, a falsa mãe da Ellie aparece com uma caixinha de música que pode controlar a mente dela. Liga essa caixinha de música, faz ela atacar o Aidan, o Aidan não quer atingir ela porque o Aidan ama ela. E ele fica lá parado e quase morre. A gente vê umas cenas de flashback de cenas do começo do filme. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Mas a falsa mãe é derrotada pela personagem da Ariana DeBose. E aí acaba o filme com todos felizes para sempre, com o navio explodindo. Não teve um beijo do Henry Cavill e do John Cena. Um pouco chateado ficamos. Ah, eu esqueci de mencionar que o carinha de Breaking Bad, que é o grande vilão do filme, tem uma cena de despedida tão ridícula com um gato atacando ele que eu prefiro nem comentar sobre essa cena. Ele não merecia passar por isso. Ele não merecia passar por essa porcalhada de filme. Espero que o salário dele tenha valido a pena. E ele tenha apagado os boletos da casa de South Beach dele porque, olha, só isso pra, sei lá. Ai, sei lá. Meu psicológico já tá abalado nesse ponto do vídeo. Mas pra acabar o vídeo aqui, o filme tem uma cena pós-crédito com o carinha de Enola Holmes lá, o menino de Enola Holmes. Eu acho que ele era de Enola Holmes. Eu acho que sim. Ele iria interpretar uma versão jovem do Argyle num filme de cinema dentro do universo narrativo do filme. E eu achei que era uma cena pra uma continuação, mas não. E eu falei, amém, senhor. Amém. Pelo amor de Deus, não dê continuação pra isso. Não dê. Ninguém quer. Ninguém quer. Ai, eu quero. Alguém vai vir nos comentários e falar você tem um mau gosto. Desculpa, mas eu fiquei muito estressado com esse filme. Foi o filme que mais me deixou estressado. Eu assisti Turma da Mônica Jovem. Você pode ver o vídeo que eu surtei com Turma da Mônica Jovem, mas Turma da Mônica Jovem é um filme nacional. Então eu entendo, a gente não tem orçamento. O filme foi feito com pastel refrigerante. O elenco devia, sei lá, comer coxinha no almoço. A gente não tem orçamento. Mas essa porca riria teve 200 milhões de investimentos. E foi um lixo, sabe? Não dá pra comparar. Turma da Mônica Jovem eu achei que seria o pior do ano. Mas, Argyle, por enquanto você está no meu top 1 de piores do ano. Parabéns. E eu só queria destacar novamente o quão terrível foram as aparições do Henry Cavill naquelas cenas de reflexo que a Ellie ficava vendo ele. Ai, que raiva! Era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Surtei, sim. Porque eu realmente fiquei muito estressado com esse filme. Espero que vocês tenham gostado dos meus surtos. Se gostaram, deixa o like que é muito importante. Se assistiram até esse ponto do vídeo, coloca o navio nos comentários pra eu saber que você viu até esse momento. Clica no like senão não clicou e se inscreve no canal. Beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo e tchau!